Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz ao Viver de a voz de todo torcedor palmeirense para mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo vamos estar falando tudo sobre Havaí e Palmeiras é isso aí, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol só que antes eu já vou pedir para você fortalecer já deixando esse like esperto compartilha esse vídeo aí e se inscreva para fortalecer a mídia palestrina aqui no canal é isso aí torcedor, então bora lá para as informações do confronto, ok? Havaí e Palmeiras se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol às 16h com transmissão da mamãe Plim Plim e do Premiere o jogo é lá na ressacada torcedor palmeirense é isso aí, então acompanhe o Palmeiras aí, abaixe o volume da sua TV e escute aí as transmissões das rádios, das webs palestrinas para fortalecer sempre a mídia do Palmeiras, ok? então já sabe onde assistir o jogo, né? então beleza, agora eu vou estar passando para vocês os números desse confronto entre Palmeiras e Havaí onde o Verdão tem uma ampla, mas tem uma ampla vantagem sobre o time lá da ilha, ok? são 18 confrontos no total em toda a sua história são 14 vitórias alviverdes, 2 empates e 2 derrotas torcedor, são 46 gols do Verdão e o Palmeiras sofreu apenas 16 o Palmeiras tem uma média de 2,56 gols por jogo então o Palmeiras faz muitos gols aí contra o Havaí e sofre muito menos, né? 0,89, ok? bom, a maior goleada da sociedade esportiva Palmeiras jogando lá na ressacada foi um 6x1 pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2003 torcedor, e o último jogo desse confronto Palmeiras e Havaí também foi lá na ressacada foi válido pelo Brasileirão de 2019 e o Palmeiras ganhou de 2x1 com gols de Gustavo Escapa de pênalti e do nosso querido Deivinho é isso aí, torcedor palmeirense então o Palmeiras aí amplamente favorito com os números pelo menos para estar conseguindo mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro e mantendo e até aumentando a sua vantagem para o segundo colocado pela Copa do Brasil essas duas equipes também já se enfrentaram e o Palmeiras ganhou os dois jogos, tá bom? o Havaí só ganhou duas vezes no Palmeiras, hein torcedor? duas vezes o primeiro jogo da história entre Palmeiras e Havaí foi pelo Campeonato Brasileiro de 1976 e o Palmeiras ganhou lá de 1x0, torcedor então esses são os números aí de Palmeiras e Havaí para você, torcedor bom, quem apapitar o jogo amanhã entre Palmeiras e Havaí? então vamos lá pegar quem será o meliante aqui do apito para amanhã então o árbitro será o Wagner do Nascimento Magalhães e é árbitro FIFA, hein? então ele que vai estar apitando aí Palmeiras e Havaí Havaí e Palmeiras já fala aí se você gosta desse árbitro, se você não gosta você conhece o trabalho desse árbitro? aqui nos comentários, tá bom torcedor? então dá essa força aí para a gente quero saber a opinião de vocês bom, e temos notícias boas também, né? torcedor palmeirense apesar do último jogo do Palmeiras ter perdido pela Copa do Brasil ponta as tricas mas temos a volta do nosso comandante Abel Ferreira ao banco de reservas, né? para comandar o time da Sociedade Esportiva Palmeiras Rafael Veiga também treinou muito bem já está voltando aí tem até condições de ir para jogo ou ser relacionado para essa partida então já vou pedir para você também aqui deixar nos comentários o que você acha que é interessante colocar Rafael Veiga amanhã lembrando que semana que vem temos as oitavas de final da Copa Libertadores da América jogo lá no Paraguai contra o Serro Portenho o que será, né? e vamos ver o que será o provável Palmeiras de Abel Ferreira aí para enfrentar o Havaí, cara é grande pergunta aí porque eu acho que o Palmeiras vem numa uma sequência de jogos aí com o time titular que tem muito jogador um pouco até cansado de novo, né? infelizmente aí essa maratona de jogos aí que está acontecendo por calendário mais curto por causa da Copa do Mundo de Futebol bom, eu acho que o Palmeiras aí se for o que o Abel Ferreira vem falando, né? que vai priorizar todas as competições o Palmeiras deve ir a campo aí com o que tem de melhor, tá? deve ir a campo com o que tem de melhor e o melhor hoje para a Sociedade Esportiva Palmeiras seria o Everton no gol Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e o Piqueires Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa observação para o Rafael Veiga aí ok? Dudu, Gabriel Verão e Rony né? esse aí deve ser o Palmeiras aí titular que deve enfrentar o Havaí lá né? aí vamos ver o que o Abel vai ver quem é que acha agora quem está detectando mas a escalação é análise departamento de fisiologia da Sociedade Esportiva Palmeiras né, torcedor? então esse aí é o Palmeiras e deixa aí também nos comentários se você colocaria o Veiga já de titular o que vai fazer com o Scarpa que o Scarpa jogou muita bola aí substituindo o Rafael Veiga aponta ele para a ponta joga os dois juntos é, Abel Ferreira agora temos muitas opções aí principalmente nessa meiuca aí com o Gustavo Scarpa também tem jogado tem jogado o fino da bola com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras beleza? então essas informações que eu gostaria de passar para vocês desse confronto torcedor palmeirense só que também vou passar as informações aqui do canal, tá? seja membro aqui do portal da Voz Láviva Verde chegando a 50 membros no canal ok? vamos sortear um boné da Sociedade Esportiva Palmeiras só para os membros ok? outra coisa também muito legal que o Danilo está fazendo a rifa aí também do boné da Sociedade Esportiva Palmeiras cada nome sai 5 reais é só entrar em contato com o meu Instagram no direct do canal no arroba pv alviverde que eu passo os nomes lá você adquirindo aí é só passar o pique né? e aí você já está concorrendo aí também a um boné da Sociedade Esportiva Palmeiras dá essa força aí para o Danilo para fortalecer sempre mais para a gente tentar melhorar cada vez mais o conteúdo e a qualidade do canal tá bom? torcedor palmeirense então é isso aí como o Danilão sempre diz nos finais dos seus vídeos e das suas lives avante mais muito avante palestra valeu torcedor tamo junto espero mais uma vitória do Verdão deixa o placar aqui para mim você acha que o Palmeiras vai ganhar amanhã?